Atenção sem perder tempo, imagens agora ao vivo, a avenida Camilo de Holanda com Coremas. Camilo de Holanda com Coremas, acidente neste momento, com vítima ao solo, envolvendo pelo menos uma motocicleta. Você está vendo a vítima ao solo, tem ferimentos na perna, certo? A gente está ao vivo neste momento com o nosso Motolink. Já acionamos o SAMU, mas até agora não chegou no local. Informação agora passada para você, 7 horas mais 39 minutos. Nem SAMU, nem bombeiros, a gente já acionou, mas não chegou no local ainda. Eu vejo ali uma mulher apreensiva, certo? Uma pessoa também fazendo os primeiros socorros com a vítima no chão, em solo, certo? Não sei se foi uma batida envolvendo esse veículo branco que está estacionado ou o veículo se evadiu. Tem uma motocicleta caída perto da vítima. A vítima me parece estar consciente, ok? Está com a mão na cabeça e quem bateu, a informação chega que quem bateu está no local prestando socorro, certo? A vítima me parece estar consciente com a mão na cabeça. Avenida Camilo de Holanda com Coremas. Eu estou repetindo o local porque a gente acionou pelo telefone Corpo de Bombeiros e SAMU e ainda não chegou no local. E a gente mostrando ao vivo e dizendo aqui o cruzamento também, a localização ao vivo, é capaz que copiem e cheguem o mais rápido possível. Vou repetir. Atenção SAMU, atenção Corpo de Bombeiros. É Camilo de Holanda com Coremas. Centro daqui de João Pessoa, certo? Camilo de Holanda com Coremas. Cruzamento da Camilo de Holanda com Coremas. Acidente envolvendo carro e motocicleta. Eu tenho a impressão que pelo movimento da vítima no solo, ela está consciente e orientada, tá bom? Então, eu tenho a impressão que pelo movimento da vítima no solo, ela está consciente e orientada, tá bom?